E olha só, ficaram presos os dois homens que sequestraram e agrediram uma mulher de 27 anos em Pontal, na região de Ribeirão Preto, e vieram até o Noroeste Paulista, onde a vítima mora. Segundo informações da polícia, os investigadores foram acionados após uma denúncia feita pelo pai da vítima. Eu tenho imagens para compartilhar com você. Observe o momento que a vítima se joga do carro em movimento. Na sequência, o sequestrador vem com muita violência, a pega ali pelos braços e acaba arrastando novamente a mulher para dentro do carro, viu? Olha só como é que ficou. Teve ferimentos pelo corpo, ferimentos nos braços por conta da queda. Novamente no detalhe, um momento de muita coragem, né? Que ela consegue pular do carro em movimento, mas um dos sequestradores, que estava no banco de trás, vai para cima e a pega novamente. Bom, ela estava se escondendo do ex-namorado, do ex-companheiro, por conta de muitas brigas que eles tinham. Por isso, ela foi até a região de Ribeirão Preto, em Pontal, para viver na casa de uma amiga. Só que o homem conseguiu localizar a ex-companheira por meio das redes sociais. Ele foi até lá para sequestrá-la. Os suspeitos foram presos, viu? De acordo com a polícia, o ex-namorado e também mentor do sequestro já tem passagem por roubo.